Comentário do pastor Lincoln Portela A palavra prudência vem do termo grego prazeres. É compreensão, entendimento e inteligência. É o discernimento de Deus que o leva a aplicar de forma correta a sabedoria. É a qualidade de quem age comeditamente, buscando evitar tudo o que julga fonte de erro. O ser humano que assim se porta é cauteloso, precavido e está apto a vencer a tentação de se exibir. Sansão foi um modelo de imprudência. O sábio no íntimo é chamado prudente. O cauteloso é atento em seus passos, precavido e se desvia do engano. Ele possui a bênção do autoconhecimento. Conhece sua própria natureza. Suas reações condicionadas, suas estruturas de hábitos estão sob o seu controle. Ele aprendeu a ser prudente até mesmo em seus pensamentos. John Flavel disse Os teus pensamentos são audíveis para Deus. Em qualquer ponto a vida reta começa com pensamentos retos. O prudente sabe selecionar ideias, aprende a ser prudente também nas suas palavras. Claro, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Alguém escreveu certa vez, Plante um pensamento e colha uma ação. Plante uma ação e colha um hábito. Plante um hábito e colha um caráter. Plante um caráter e, por certo, você vai colher um destino. Salomão escreveu Tens visto o homem precipitado em suas palavras? Há mais esperança no insensato do que para ele. Ele não se mete em questões alheias. O que assim o faz, como diz o provérbio, é aquele que pega o cão danado pelas orelhas. O cauteloso não murmura quando provocado. E com os ímpios, guarda silêncio, porque ele sabe que os dias são maus. O prudente aprendeu a ser cauteloso para com as coisas de Deus. Às vezes, somos tão inconsequentes e precipitados. Fazemos até mesmo votos impensados e depois não conseguimos cumpri-los. É possível Deus nos levar a sério? Em Eclesiastes lemos Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar nenhuma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Deus não vai baixar ao nível dos nossos conhecimentos. Isto ele já o fez na cruz do Calvário. Agora sim, ele vai elevarmos-nos ao nível do seu próprio conhecimento. Portanto, é hora de repensar. É preciso parar e rever os nossos caminhos. Todos os dias podemos recomeçar. Para a sua meditação, deixo-lhe a palavra de provérbios. O prudente vê o mal e se desvia, mas o insensato passa diante dele e sofre a pena. Deus o abençoe. Comentário do pastor Lincoln Portela